Daqui a pouco a gente volta a falar de Vasco Vamos falar do Palmeiras um pouco hoje Eu já peço para a galera, vai mandando pergunta aí E agora eu quero colocar esse tema aqui Que eu estou um pouco curioso para saber a opinião do Edmundo E de vocês no chat também, é claro Vai mandando aqui Qual time do Brasil contratou melhor? Porque a gente fala muito sobre Esse é o ano que mais entraram sapos no Brasil Tem o Bahia O Red Bull Bragantino já era safi O Vasco virou safi A gente está vendo algumas equipes, inclusive, querendo vender Virando safi Acho que isso aí vai ser uma tendência nos próximos anos Botafogo já virou E aí, Edmundo, eu coloquei aqui o Cruzeiro Não pode esquecer do Cruzeiro, que foi muito bem no ano passado na Série B Até o pessoal mandando Cruzeiro, Cruzeiro está melhor, o Vasco Bom, eu vou falando aqui mais ou menos, Edmundo As contratações E a gente vai falar qual contratou melhor E também, lógico, a gente pode fazer uma escala Que, pô, vai O Cruzeiro está melhor, mas o Grêmio também contratou bem Então vamos lá O Vasco, todo mundo aqui sabe Inclusive o Edmundo Contratou nove jogadores E o técnico, né? O Barberi, Pedro Raul Orediano O Jair Alex Teixeira Piton O Pelé O Pelé Bambu O Pumita Que, pra mim, vai jogar muito E o Patrick de Luca Esse é o Vasco da Gama Que a gente sempre fala aqui Cruzeiro O Cruzeiro contratou por atacado Alguns jogadores que não estavam tão bem em outras equipes Principalmente, né? Contratou os zagueiros Neres Reinaldo Os laterais O lateral direito Igor Formiga E o William Volante Ramiro Que estava no Corinthians O Alisson O Matheus Vital Que também estava no Corinthians O Nicão Que estava no São Paulo E os atacantes Wesley do Palmeiras E Rafael Bilu Eu gostei das contratações Do Cruzeiro O Grêmio Soares, né? Que já chegou metendo três gols Chamando a atenção Reinaldo Bruno O Vini Pepe Carbagio Cristaldo Gustavinho E Everton Alguns são renovação também, tá? Flamengo Trouxe o Gerson Até porque tem uma Não perdeu muitos jogadores, né? Perdeu aí o João Gomes Já repôs com o Gerson Que, pra mim, é um jogador mais pronto, né? Corinthians Contratou o Matheus Bidu Que estava no Cruzeiro E o Uri Alberto Ficou em definitivo O Romero E o técnico Foi o Fernando Lázaro, né? Que muito questionado, inclusive O Bahia Outro time que virou Safa aí, Edmundo Marcos Felipe O Cano Canu, né? Não é o mesmo Que a gente está falando Davi Duarte Marcos Vitor Nicolas Acevedo Biel E Everaldo O atacante Everaldo Que acho que tem passagem Pelo Fluminense, etc, né? O Santos Contratou o Helman É O Corinthians também O Helman Como técnico Que eu gosto também do Helman Foi até especulado no Vasco Antes do Barbieri O goleiro Vladimir Voltou Que ninguém entendeu nada O lateral direito João Lucas Zagueiro Messias O volante Todd E o Mendonça Que também foi até especulado No Vasco da Gama Tem alguma outra equipe Que eu não citei aqui, Edmundo E dessas aí Qual que você acha que foi a melhor Contratou? Então, eu estou aqui Muito próximo do Allianz Parque E a torcida aqui está brava Porque o Palmeiras Perdeu dois titulares E não repôs Mesmo tendo Tem isso aqui também O Gilberto chegou no Cruzeiro também Bom jogador também Sim, boa O Cruzeiro contratou mais jogadores E aí a tendência é que ele acerte mais Mas vale a pena lembrar E você foi muito feliz nisso Que muitos foram por empréstimo Porque eles não estavam bem nos seus clubes E aí tem lá uma parceria do Ronaldo com o Andrés Que facilita, né? Aí eu estou falando especificamente Dos jogadores do Corinthians Mas assim Eu acho que a gente tem que ser mais pontual Porque, sei lá O mais emblemático deles todos Foi contratado pelo Grêmio Que foi o Luizito Soares Aí ele estreia Faz três gols na estreia Ah, Edmundo Foi contra o São José de Juiz, né? São Luiz de Juiz Aí você fala Cara, dane-se É jogo E era uma final O Grêmio é o único Campeão Brasileiro Eu acho horrível Chamar de campeonato Esses campeonatos de um jogo só, né? Campeão da Supercopa Com campeão Campeão Brasileiro Com campeão da Copa do Brasil É campeão da Supercopa É um título De um jogo só Eu não acho legal Podia ser até uma unificação De cinturão Mas chamar de título De campeonato Foi campeão Acho ruim Mas enfim Voltando a isso O Vasco comprou 80% Desses jogadores aí Foi o que mais investiu Pode até não ter sido O que botou mais grana Porque só o Gerson Custou quase Cerca de 16 milhões de euros Então Provavelmente o Vasco Não foi aquele que mais Colocou dinheiro à vista Mas foi o que contratou melhor Na minha Na minha Opinião Por quê? Porque ele É tipo Ele tinha que falar também Da Do Atlético Mineiro Que também contratou bem O Atlético Mineiro Verdade O Fluminense também contratou bem Gostei das contratações Do Fluminense Enfim Eu acho que foi uma movimentação Muito boa No mercado Do futebol brasileiro É Troca de lugares Né? Tipo É o Keno Eu acho o Keno Um jogadorasso E aí ele vai pro Ele vai pro Fluminense Troca o Atlético Mineiro Porque o Atlético Mineiro Troce o Paulinho É Eu acho o Wesley Um excelente jogador Que tava no Palmeiras E foi pro Pro Cruzeiro Outros Nem tanto assim Tipo Eu gosto do Patrick Mas ele não foi bem no São Paulo Eu gosto Gostava do Nicão Mas ele também não foi bem no São Paulo São Paulo também foi outro Que contra Outro time que contratou bastante Porque saiu bastante gente Teve uma movimentação muito boa Muito bacana No mercado Mas eu diria assim Se tiver que escolher uma contratação Como dizia o Avalon O Avalone Né? Né? Exclamação Eu diria que quem fez a melhor contratação Do ano Foi o Grêmio Trazendo o Luizito Soares Primeiro que é uma posição Que não tem Não tem jogador Os que estão brilhando aqui no Brasil São estrangeiros É o Caleri no São Paulo É o Cano no Fluminense É claro O Pedro no Flamengo Tanto que foi pra Copa do Mundo Palmeiras não tem O Atlético Mineiro não tem Improvisando o Hulk Sabe? Quem mais? Enfim E aí O Corinthians E o Yuri Alberto lá E o Yuri Alberto É, mas Diferente, né? É diferente Não sou muito fã do futebol dele não Porque acho que ele Muita força física Agora Quem foi bem E o Vasco trouxe também Foi o Pedro Raul Né? Ele foi vice-artilheiro Do Campeonato Brasileiro de 2022 Na Série A Jogando pelo Goiás E saindo do banco de reserva Virou titular Na reta final Porque tava marcando Marcando muitos gols Cara, eu acho que Eu acho que a temporada Tem tudo pra ser uma das melhores Do futebol brasileiro Porque pela primeira vez Cara, depois de muitos anos Depois dos pontos corridos Que não tem um grande na Série B Todos os grandes Todos os campeões brasileiros Estão na Série A Então De fato vai ser um campeonato Muito disputado E por isso você precisa Estar pronto Com o seu time O quanto antes possível Aliás, eu não falei do Atlético O Atlético Mineiro Contratou O zagueiro Bruno Fuchs O Edenilson O atacante Paulinho Mas o importante Do Atlético Mineiro É lembrar Que o Atlético Não fez uma excelente temporada Em 2022 Teve alguns problemas Físicos também Mas já tem o time Bem construído ali Com excelentes jogadores Pra mim Tem o melhor lateral esquerdo Do Brasil Que é o Arana Que está se recuperando De lesão Então também contratou bem Só que A gente tem que pensar Que tem gente falando aqui Por exemplo Do Fluminense O Fluminense Tinha um time formado Contratou pouco Mas contratou bem Mas aí a gente está falando Pra mim Na minha opinião Acho que quem divide Essa posição aí É o Grêmio Com o Vasco Na contratação geral Porque o Vasco Contratou nove jogadores Entre eles Três excelentes Contratações Que é a do Jair Do Pedro Raul Que você citou Pelo que eu entendi Cara o Orediano Também Você acha que É uma SAF Que tem bastante chance Eles não contrataram muito Inclusive acho que As contratouções do Botafogo Foi o zagueiro Zegov O volante Marlon Freitas Se alguém tiver no chat Quiser lembrar mais alguma Contratação Eu não lembro De todas elas O que você acha Que vai ser do futuro Do Botafogo Edmundo Que agora fechou Um baita patrocínio Master também Então O Botafogo Chegou com o pé na porta Chegou chegando Foi lá no Palmeiras Comprou Um volante Por 80 milhões De reais Pagou 40 milhões E 50% A contratação Foi de 80 milhões E o Patrick de Paula Não jogou O que A diretoria Principalmente a torcida Do Botafogo Esperava E aí que saiu Contratando 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 Alguns vieram E foram bem demais Bem demais Como o Tiquinho O zagueiro Que joga assim Com short Com a camisa Pra dentro das calças Eu esqueci o nome Foi bem demais O Marçal Lateral esquerdo Foi muito bem Enfim Teve uma galerinha Que Justificou A contratação O Botafogo Tem um time Tem um jeito De jogar Manteve o seu treinador E tem Um time Agora É claro Que ele Contrata menos Porque ele vai Contratar só Pontualmente Mas sem fazer loucura Porque ali É uma saf Na verdade Os investimentos Que foram feitos Agora Eles esperam Que tenha retorno Principalmente O retorno Técnico Dentro do campo Mas o Botafogo Terminou muito bem O Campeonato Brasileiro Muito bem Principalmente Fora de casa Que é O que me parece Que O Castro Lá O Luiz Castro Precisa melhorar São as vitórias Dentro do Engenhão Técnico 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 Técnico